Nathanael Oliveira Gomes, de 25 anos de idade, está desaparecido desde a madrugada de ontem, após ter saído de casa para ir ao trabalho e não foi mais visto. O jovem, que faz todo o trajeto a pé, caminhava por mais de dois quilômetros para iniciar a jornada de trabalho em uma empresa que presta serviços de segurança. A última imagem de Nathanael foi gravada por uma câmera de segurança de um posto de combustíveis aqui na Perimetral Noroeste. Ele fazia esse trajeto todos os dias para ir ao trabalho. Ele vestia a sua roupa, o seu uniforme, colocava mais uma roupa também numa mochila e ele fazia esse trajeto junto com um capacete, pois ele trabalhava nesta empresa de seguranças utilizando-se de uma motocicleta. Ele trabalhava como vigilante e ele tinha um horário para ser cumprido, que era para iniciar o trabalho, às seis horas da manhã. Ele saía cedo, fazia todo esse trajeto a pé e, por algum motivo, ele desapareceu. A esposa foi quem recebeu a notícia que Nathanael não tinha comparecido ao trabalho. Ele é pai de duas crianças, uma de cinco e outra de dois anos, e não tinha o costume de faltar o trabalho. Ele saiu de casa e até agora a gente não tem notícia dele. E nós estamos preocupados, né? Eu, a família dele, o pai dele, a mãe dele, nós estamos preocupados. A gente procurou ele, sorriso todo, a gente foi na delegacia, a gente foi no regional, foi no UPA, para ver se sofreu algum acidente. Mas... E agora nenhuma resposta? Nenhuma resposta dele. Ele tem celular? Não, o celular dele estragou, ela está sem celular. O chip dele está no meu celular, eu que estou usando o chip dele. Era um trajeto que ele sempre fazia no mesmo horário? Sim. Não tinha algum inimigo? Não, que eu sei, não. Ele trabalhava como vigilante, é isso? Isso. Você tem medo do que pode ter acontecido com ele? O que passa na cabeça? Ah, que alguém pegou ele... Posso até confundido ele. É, quem sou eu está muito perigoso, uma matança. Alguém pegou ele, algum alguém está assim, não sei. Você disse que toda vez que ele saía, ele se despedia. Sim, e hoje, ontem, não me chamou, não. É complicado, porque hoje vocês têm duas filhas. Uhum. Tenho duas filhas. Quando o telefone toca... Se alguém tiver uma informação... Entra em contato com nós. Com a polícia? Com a polícia também. Pode entrar em contato com a polícia. Ou com nós, com o pai dele. A gente já botou nas redes sociais, no Facebook. Para entrar em contato com nós. Caso você tenha alguma informação que possa ajudar a encontrar o Nathanael, entre em contato com a polícia militar pelo 190 ou pelo telefone 197 da Polícia Judiciária Civil e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo.